O que é o meu cachorro? Gente do céu, esse ranking aqui Rodrigo, oi Rodrigo Bom dia, Elson Bom dia, Rodrigo Como que você tá? Bom dia, do Rodrigo até me animou Tudo bem, e você? Obrigada, Elson Alexa, abaixa David, eu acho que Sei lá, mano, eu preciso ver se Se foi mesmo, porque vai que eles Me cobraram mais E eu não vi, só que eu tenho certeza Que ela tava 49 centavos Tanto que, tipo assim Eu adicionei Quando eu vi 49, eu vi que tinha Tinha adicionado 49, eu falei Não, vou remover Aí eu adicionei de novo pra ver E tinha adicionado 49 centavos Aí depois quando eu fui ver Foi 3 do 49 Ah, por que que eu ia enganar disso? Tanta coisa por enganar Eu ia enganar disso Você é de onde, Rodrigo? Eu vou bem olhar Tava Lá tava H2O, aquela água Sei lá Estou visitando live hoje E você é muito ativa Aqui no TikTok, Rodrigo Ui, que top Agroboy Bota um rosa Acho chique Nossa, gente Será que se eu fizer uma live dormindo Vocês vão me assistir? Mas você tá Aqui no TikTok Há quanto tempo, Rodrigo? Como patrocinador Cinco meses Pouco tempo Você entrou aqui por quê? Por causa do quê? Tem algum motivo específico? Gente, sabia que antes de eu começar Tipo a fazer live assim Sério mesmo Eu não tinha noção da proporção Como era esse daqui, cara É muito grande Não tinha noção, assim De como era tão sério Meu Deus O Hans tá com 100k Gente Esse cara é brasileiro Ah, entendi Legal, poxa Aqui é muito legal Aqui é muito legal Tem algumas pessoas que são meio chatas Mas aqui é muito legal Assim, no geral, pra você fazer amizades também É muito interessante É muito divertido também Você conversar com as pessoas É bem legal O brasileiro fala alemão Mas ele fala alemão na live dele Ele fala, tipo, português também Eu falo Ele fala brasileiro Meu sono tá quase afetando, assim O meu português O meu português Cléda Nilson Obrigada pelas curtidas Imagina o Rodrigo Pior que eu me sinto Eu me sinto, assim Tipo, assim Eu não posso jogar muito, né Eu não sou uma pessoa Que eu tenho condições De jogar muito Mas, assim O pouco que eu jogo Assim, pra umas pessoas Assim, novas E tudo mais Que estão precisando Eu fico muito feliz Porque aquece o coração Sabe quando você faz E se a pessoa te agradece Fica muito feliz É muito legal Ah, entendi, Bruno Eu vou te seguir, Rodrigo Pra assistir teus vídeos depois É muito legal isso Eu admiro muito Quem faz essas coisas Porque eu acho Muito, muito legal Quando você dá um presente Tipo, assim Que a pessoa tá esperando Um presente super legal Cara Fica Parece que o dia Fica até Mais legal Não Vinícius Mas você, Rodrigo Você conhece Tipo, os streamers Grandes daqui Tipo, Juninho Essa galera Que tá sempre Tipo, no top 3 A IAS Que legal, Rodrigo Hoje em dia Isso é praticamente Meio que, né Impossível Se eu parar pra pensar Porque tem muitos Que querem coisas em trocos Mas é muito legal Essa sua atitude, viu Parabéns Tá bom, Bruno Tá, cara Mas você joga Pro Juninho Ou Rodrigo Obrigada, Wagner Tudo bem E você? Obrigada, Wagner Gente, tô mal Será que eu não vou entrar Nesse ranking, não? Acho que é a primeira vez Que eu não entro no ranking Nem no normal Tipo assim Eu sempre entro no ranking Mas eu saio, né Hoje eu nem entrei Muito menos saí Obrigada, Vinícius Ai, Rodrigo Por... Por nome Eu sou horrível Por nome Eu só sei Tipo assim Do Juninho E AS Tipo, Luluca É uma que eu acompanho Bastante Eu gosto muito dela Hi, Gigi Who are you? Obrigada, Vinícius Por nome Eu sou meio ruim Assim Com streamer Só aqueles que Tipo assim Eu admiro Que eu acompanho Assim Bastante Aí Eu sou meio ruim